PSG, Bayern de Munique, Manchester City e Liverpool vão dar o pontapé inicial da temporada no futebol europeu. Depois de alguns amistosos de pré-temporada, o Quarteto e outros gigantes da Europa vão disputar as tradicionais Supercopas Nacionais. Então vem com o Sportbus que a gente te explica melhor esse assunto. Começando pela Inglaterra, o Manchester City e o Liverpool se enfrentam no sábado 30 às 13 horas horário de Brasília. E o palco do confronto será no tradicional estádio de Wembley. Além do futebol inglês, a França também vai ser palco da competição. E o PSG de Neymar, Mbappé e Messi vai encarar o Nantes no domingo 31 às 15 horas no Bloomfield Stadium em Tel Aviv. Além destas duas grandes finais de Supercopas Nacionais, a Alemanha também vai ter a sua e será um grande jogo. O Bayern de Munique vai ter pela frente o Red Bull Leipzig no sábado 30 às 15 horas e 30 minutos. Vale destacar que esses jogos marcam o encontro das equipes que venceram o Campeonato Nacional e a principal Copa do país. Fora a França, Alemanha e Inglaterra, a Holanda também vai ter a sua Supercopa e ela vai ser muito interessante. A Jax e PSV vão medir forças no sábado 30, também às 15 horas, na Amsterdã Arena. Mas para frente, no dia 10 de agosto, o velho continente vai parar para a Supercopa da UEFA, que vai marcar o encontro do atual campeão da Champions League com o último vencedor da Europa League. Ou seja, Real Madrid e Eintracht Frankfurt vão brigar pelo título. E aí, escreva aqui nos comentários quem vai ser o campeão das Supercopas e não deixe de seguir e compartilhar o Sportbus nas redes sociais. Tchau, tchau!